Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que o Palmeiras pode enfrentar o Galo na Nova Arena. Eita, que história é essa? A gente tem a Renata Fan defendendo o Verdão, é isso mesmo, e o Verdão também acabou de ganhar uma bolada. É, campeão é isso, né? O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Vem comigo, meu irmão? Então roda a vinheta! Ah, graças a Deus! Salve, salve família, como vocês estão por cada? Eu tô muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu like e a sua inscrição, rapaziada, tamo juntos mesmo. Pessoal, iniciando os nossos assuntos, não se esqueçam, pra você assistir o Palmeiras, assistir filmes, séries, jogos, desenhos, tudo você encontra na Connect Plus, no link aqui embaixo, beleza? Beleza? Chama o pessoal da Connect Plus, fala que veio do cartinha e o bom, sabe o que que é? Não tem fio na sua sala, não tem fio no seu quarto, você pode assistir na palma da sua mão, por um tablet, por um celular. Então, cara, é liso, voa e não trava, beleza? Link aqui embaixo no comentário fixado à Connect Plus. Pessoal, queria começar falando já, não tem como esquecer, né? Dois aninhos do nosso B da Libertadores, é hoje, é hoje, é isso aí. Palmeiras, então, completando mais um ano do bicampeonato, daquele dia contra o Santos, o John ficou parado. É, rapaziada, quem diria, hein? É isso. Então, uma data muito especial pra gente, que a gente nunca vai esquecer, principalmente por tudo que tava acontecendo no mundo, e veio essa alegria pra gente no meio daquela confusão, né? Então, bem legal, cara, bem interessante, uma lembrança que eu tenho muito importante na minha vida também, beleza, rapaziada? Então, aí, ó, o John ficou parado e o Breno Lopes e o resto é história. Pessoal, quero falar, então, aqui sobre, é impressionante, os caras, eles inventam cada coisa. Então, o Palmeiras pode ser o time cotado pra enfrentar o Galo, lá na Arena MRV, Arena Galo. O time do Galo tá procurando um adversário pra estrear a Arena, e eles estavam tentando aí, adversário internacional. Só que, por questão de calendário, fica muito difícil. Então, eles queriam um adversário à altura, um time, né? O Palmeiras, óbvio, à altura, um time competitivo. Essa, essa inauguração tá marcada lá pra maio. Aí, eles vão fazer a proposta pro Palmeiras, pra tentar encaixar isso daí. Eu vou falar a verdade pra vocês, por mais que seja um rival, assim, eu acho muito legal, muito válido, porque o Galo é um time próximo do Palmeiras, né? É um time que as torcidas são amigas, tem tudo isso, né? Os caras dentro de campo podem se acabar lá dentro, mas a gente tem essa diferença com a questão do time do Galo. Quando o Palmeiras tá jogando em BH, cara, a torcida do Palmeiras é muito bem recebida por eles. Quando o Galo tá jogando em São Paulo, a torcida do Palmeiras recebe muito bem a torcida do Galo. Eu já fiquei em festa ali na torcida adversária, na rua ali da torcida adversária do Palmeiras. A gente ficou em festa ali, já fiquei com a torcida do Vasco, com a torcida do Galo, a gente conversando, tomando cerveja, fazendo um pré-jogo. Aí, depois, vai pro jogo. Então, a gente é bem tratado, muito diferente com a torcida do Cruzeiro, que é louca pra pegar a torcida do Palmeiras. Então, a gente tem essas diferenças, né? Então, aí a gente vê que seria um jogo interessante, lógico, precisa combinar calendário, ou aquela coisa que não pese pra um time, que não atrapalha o Palmeiras. O Palmeiras vai disputar 250 jogos, sei lá, tem jogo pra caramba. Então, cara, é um pouco complicado, em questão de metodologia, de colocar um cronograma legal. Espero que aconteça, porque é um jogo que vai entrar pra história do Galo, e a gente vai estar junto com os caras, né? Então, é legal também fazer parte dessa história, rapaziada. Pessoal, quero falar da Renata Fan, quem diria, hein? Renatinha Fan defendendo o Palmeiras de novo. A Renata Fan, ela que gosta muito do Abel, ela é fã do Abel, se liga o que ela disse. A final da Supercopa serviu pra mostrar que, se o Palmeiras não fosse roubado pela arbitragem em 2022, teria ganho a Libertadores e a Copa do Brasil. Por isso, aquele esquema sujo para derrubar o verdão de Abel Ferreira, disse Renata Fan. E muita gente colocou isso daí, eu coloquei lá no Instagram, não esquece de passar lá no Instagram, tá, pessoal? Se der problema de vídeo, qualquer coisa, as informações estão lá também. Então, a Renata Fan defendendo o Palmeiras e mostrando que é aquilo que a gente falava, né? A gente saiu na Copa do Brasil pra quem? Pro São Paulo. Foi erro do VAR, lembra? Teve problema do Caleri estar impedido, problema e tal. Teve aquela confusão. Beleza. Aí depois a gente saiu pro Cap. E teve erro também. Ali, teve o pênalti em cima do Rony. Teve uma confusão ali que ninguém marcou. Aquela mão que deram. Cara, que não deram, né? Pra falar a verdade. É a mão que aconteceu. Então, se você parar pra ver os problemas de arbitragem e se colocar o Palmeiras, Palmeiras poderia muito bem estar na final da Libertadores. Palmeiras ganhou do Flamengo. Será que não ganharia uma final da Libertadores com o time do Flamengo mega cansado, mega com as pernas pesadas de estar numa final, de estar um fim de ano e mais uma final? Será que não? É isso que a gente tem que parar e analisar e olhar, né? Essa é o principal de tudo. Agora eu quero falar aqui, rapaziada, sobre a premiação que o Palmeiras recebeu. Ó, rapaziada, mas não se esqueça. Hoje a gente tem a nossa live às 21 horas aqui no Carta pra gente falar da Semana do Verdão, hein? Beleza? Não esquece. A live hoje. Pessoal, então é o seguinte. O Palmeiras recebeu 1 milhão de dólares pela vitória em cima do Flamengo pelo campeonato. Esse dinheiro veio direto da Comembol. Então, pelas contas que estão falando, ficou 5 milhões da CBF e mais esse 1 milhão que dá 5 milhões, 5 e pouquinho, milhões de reais pro campeão. Então, o campeão recebeu 10. Gente, só a renda dessa partida foram 11 milhões. Foram 11 milhões. Tem noção? É tenso, né? É difícil. Cara, é muita grana que entra pra pagar só isso pro time do Palmeiras. Só isso pro campeão, né? Porque paga 10 milhões pro campeão e 5 pro vice. Então, cara, dava pra pelo menos pagar uns 20, né? Paga uns 20 milhãozinhos aí. Poxa, é um jogo único. Ajuda pra caramba o time. Ia ser top, né? Rapaziada, então não se esquece de dar uma passada às 21 horas aqui pra gente falar de Palmeiras. Vai estar com aquela bancada top. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falhou!